Tá na hora do seu vídeo de perguntas e respostas sobre Boku no Hero, a academia? O que é que a obra nos reservará nos próximos capítulos? Estamos no meio do Overflow. O fluxo do One for All dominou o Deku, ele está sem controle, aquilo é o ponto de singularidade e tem muita gente querendo perguntar exatamente sobre isso. E esse momento é agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram, no Facebook, no Twitter e também de visitar o site na descrição, regado de notícias e artigos interessantes, beleza meus queridos? Bom, vamos agora para as perguntas da galera do QG, vamos ver o que é que eles raciocinaram em meio a esses últimos acontecimentos de Boku no Hero Academia. Ivan Cefs, Capitão, será que futuramente a Eri poderá usar a Quick? Dela em si mesma? Se sim, ela poderia ser praticamente imortal, não acha? Se isso for possível, eu acredito que ela possa se tornar futuramente um alvo do Alpha One. Olha, eu já acho que o Alpha One tem alguma Quick de rejuvenescimento, se é isso que tu tá querendo dizer sobre essa imortalidade da Eri. Seria engraçado que ela seria uma espécie de Jolly Bonin, de One Piece, podendo sempre ficar mais jovem. Mas talvez isso seja a respeito das Quirks apenas. Quando alguém diz que a Eri pode reverter o estado do Togata Mirio no futuro, como uma futura aluna da UA, evoluindo sua Quirk, eu acho que ela pode rebobinar e aí o Togata Mirio obter sua Quirk de volta. Mas essa coisa de imortalidade, rejuvenescimento, a gente tem que ver até onde vai esse rebobinamento da Eri. Beleza? Luiz Gustavo, fala capita! Desenvolvendo a cerca do Deku. Agora que apresentei o possível ponto de sintonia que teorizei anteriormente, será possível que o traidor seja inconscientemente o Deku? Meu irmão Luiz Gustavo vem com os raciocínios muito bons aí. Que após ativar os vestígios, pós-festival escolar, ele já tenha começado a servir de câmera humana pro Alpha One. Sem perceber, né? Pô, achei muito genioso esse teu raciocínio. Tipo, quem é o espião? Só pode haver um espião aqui. Tem que haver. Não! Não tem um traidor na UA. Não é um traidor de fato. É o Deku que só por tá lá, tá sendo aí, vamos dizer, tá mandando imagens, vídeos via Wi-Fi pro Alpha One. Que através dessa sintonia e tal, ele passou a Quick pro irmão dele, que gerações depois tá com o Deku. Então agora o Alpha One consegue se conectar com o Deku. Agora, por que isso não aconteceu com o All Might? Por que não aconteceu, sabe? E tipo, o ponto de singularidade ele tá acontecendo agora. Ele não tava acontecendo na época do acampamento. Ou será que aconteceu lá, porém o Deku ainda não tava naquela vibe dos vestígios, etc. Então é algo a gente se pensar pra encaixar melhor os pontos. Mas o raciocínio, ele já tá muito inteligente, eu gostei bastante. Francis Van Pinheiro. Sabe, Capitão? Capitão, você acha que aquele raio que sai do Deku quando ele usa o One for All pode ser uma Quick de um antigo usuário que se fundiu com o One for All? Será que aquela escuridão pode ser outra individualidade? Como vimos, quando ele usa o One for All, ele consegue ficar rápido e não precisa de impulso igual o All Might para velocidade. Será que tem algo a ver com raio? Ou é só estilo mesmo? Olha, pode ser estilo, certo, Francis Van? Pode ser um grafismo que o Kouhei Horikoshi, o autor de Boku no Hero Academia, tenha escolhido pra dar aquele hype, né? Tipo a cor azul dourada no cabelo do Sayajin em Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Mas eu gosto desse teu raciocínio, porque, tipo, aqueles raios no corpo podem ser a Quick de alguém, essa vibe Venom, né? Da escuridão, meio pegajosa, tá? E também ser a individualidade de um dos antigos portadores do One for All. E a gente não viu isso com o All Might, mas ao mesmo tempo pode ser o ponto de singularidade. E as Quirks evoluem tanto, né? Que vai chegar um ponto que a galera não vai conseguir mais controlar. Será esse o fim da raça humana? Será que o Deku vai salvar a galera desse estado de singularidade de todas as Quirks? E é por isso que ele vai ser conhecido como o maior herói de todos os tempos? Doideira. João Carlos, e aí, capitão? Quero complementar minha teoria sobre a herança genética do Midoriya. Oxi, então manda lá. No arco do Overhaul, a Eri usa o poder dela sem se conter no Deku, e minha teoria entra sobre o One for All ter sido revertido ao ponto de voltar a ser o Alpha One. Então a Quirks do Midoriya está se tornando uma fusão das duas Quirks sem ele perceber. Caramba, velho. É mais um fator muito bom que faz a gente pensar nesse ponto de singularidade. As experiências específicas do Deku é que estão fazendo o ponto de singularidade ser causado aí nele. Tipo, claro, passar uma Quirks de geração em geração e já tá na décima. O Deku é o décimo, né? Shimura, não, não. All Might, enfim. Então, várias gerações atrás, o Deku ter tido contato com essa Quirk de rebobinada, a Eri, sabe? Então, tudo é tipo, são variáveis numa fórmula perfeita que resulta no ponto de singularidade. Será que já houve outros pontos de singularidade? Como seria um ponto de singularidade do Bakugou? Ele sai explodindo tudo aí, né não? Ó, pois as Quirks são coisas novas pra ele e por ter um elo como primeiro portador do One for All, por isso ele está perdendo o controle sem seu corpo estar sendo destruído pela quantidade de poder suado. Usado, tu quis dizer aqui, né? O teu corretor. Galera, atentem ao corretor de vocês, beleza? Ó, e o Alpha One está sentindo o poder dentro do Deku porque ele está acessando o poder do Alpha One. Sim, cara, faz bastante sentido. É bem legal tu ter querido desenvolver uma pergunta, uma teoria tua, né? Que tu previamente mandou. E é muito massa quando vocês fazem isso, não só das suas próprias perguntas prévias, suas próprias perguntas anteriores, e sim de perguntas anteriores de outros membros. Eu acho muito válido, enriquece demais. E agora as perguntas da galera do Twitter. Rafael Dias Poli, capitão, você acredita que o Monoma, após um treinamento, ele possa ver copiar as individualidades só de lembrar que já copiou, por exemplo? Tipo, o Monoma copiando a individualidade do Bakugou, e no futuro, só de ele lembrar que copiou a individualidade, ele possa vir a usá-la. Saquei, pô, é muito bom isso. Seria um upgrade da Quirk dele, né? Tipo, acho muito legal. O Monoma, ele é como se fosse um disco, um HD externo, né? Só que aí ele vai usando e deletando os arquivos. Só que aí ele pode aumentar a capacidade dele. Vamos dizer que hoje, o Monoma teria 8GB de cópia. E aí, por isso que tem 5 minutos de duração e tal, imagina ele um dia com 1TB de poder de cópia, saca? Então, eu sei que não tem muito a ver com essa vibe do esquecimento, mas saca por onde eu quero ir? Não? Enfim. Mas é mais ou menos isso. Tipo, aumentar a capacidade dele, sabe? De cópia ao ponto de que o tempo dure mais, certo? 10 minutos, 15 minutos. E aí, ele também possa, né, se lembrar. Agora, esse ponto de ativação do Monoma, ponto de singularidade, agora é ponto de ativação, ponto de sintonia, né? Tem um monte de coisa. Esse ponto de ativação do Monoma seria louco, porque, vamos dizer assim, ele não teria limite de tempo. Usei 5 minutos da habilidade do Bakugou, que é o exemplo que tu deu aqui, e aí acabou o tempo. Opa, deixa eu lembrar de novo. Mais 5 minutos, saca? Tá aí o problema. Eu acho que o Monoma vai ser desenvolvido mais pelo fato de ele aumentar o tempo de durabilidade do uso de uma Quirk. Beleza? Mas não de só de lembrar. Ele tem que tocar em alguém. E ao tocar em outra pessoa, já substitui a Quirk. Beleza? Então, ele pode, no máximo, ter duas Quirks ao mesmo tempo. 10 minutos pra cada uma fundir as Quirks. A gente já trabalhou esses temas em vídeo de perguntas e respostas passados de Boku no Hero Academia. Ó, o Trash ZX. Olá, capitão. Eu tava observando essa nova individualidade do Deku, e ela se parece com Dark Shadow, uma escuridão que se estica e ataca. Só que passa do Deku. Não tem forma e personalidade. Será que o Deku pode pedir ajuda ao Tokoyami pra aprender um jeito de lutar usando isso? Pô, seria interessante ele perceber exatamente o que tu percebeu. Pô, parece com Dark Shadow. Será que o Tokoyami pode me ensinar alguma coisa? O problema é que o Deku não tá conseguindo controlar a saída dela. O Dark Shadow, ele já é a Quirk do Tokoyami. Então, ele não tem, tipo... A maneira como ele solta o Dark Shadow do corpo dele é natural. Tem um controle ali. Ele não tava conseguindo controlar o Dark Shadow numa ocasião específica. Mas o Deku não consegue controlar nada dessa vibe das sombras, sabe? Mas eu acho que é um raciocínio bem legal pra gente ver posteriormente aí na obra. Alan Gabriel, se liga aí. Nessa página que eu encontrei no Reddit, dá pra ver direitinho os olhos dessa figura misteriosa. Isso abre um leque de possibilidades como de este poder ser uma individualidade ou manifestação de um antigo portador do One for All ou quem sabe, seu olhado Alpha One. Olha, galera. O que o Alan Gabriel me mostrou aqui é que eu não posso mostrar a imagem no vídeo porque o Japão bate muito de frente com essa coisa de direitos autorais. Eu sei que muitos de vocês pedem pra ter imagem nos vídeos e eu coloco na medida que eu posso. Fanarts e tal, uns PNG, mas eu não posso colocar páginas do mangá. E ele manda aqui uma parte do capítulo 211 em que é um quadrinho todo enegrecido. Só que, quando a gente lê por scan, tem muita arte que fica borrada. Se você ver o original, tem um olho no meio da escuridão que o Deku tá vendo, né? Aquela escuridão que tá consumindo o Deku. Então, foi bem interessante ele ter mostrado essa imagem porque de quem é aquele olhar? Basicamente, enquanto o Deku tá naquele overflow, tem alguém olhando pra ele no meio da escuridão. Será um antepassado do One for All ou será o olhar do Alpha One? Ele não tem olhos, né? Então, seria um complemento. Será que ele pode possuir o corpo do Deku como seu novo hospedeiro? Seria a maldade que ele mais espera acontecer, né? Transformei o neto da Shimura Nana em um vilão sanguinário, filho da mãe. E agora eu vou me apossar do pupilo do All Might. Caramba, imagina como o All Might iria ficar. Seiko mandou aqui, ó. Ela achou no Tumblr um texto, ó. Quicks ficarão mais fortes e mais complicadas ao ponto de que ninguém consiga controlá-las mais. Isso é o ponto de singularidade de acordo com quem acredita nessa corrente de pensamento. O portador original do One for All falou que já passamos do ponto de singularidade e você não está sozinho. Será que o Deku tá no ponto de singularidade agora e por isso ele não consegue controlar a Quirk? É exatamente isso, galera. Essa corrente de pensamento tá se provando um fato beleza? Não é só uma opinião, é um fato. Então, o Deku, ele tá no ponto de singularidade ele não tá conseguindo controlar de tanto que a Quirk dele evoluiu ao passar de gerações e através dos próprios contatos do Deku aí, né? Com a Quirk da Eri e tal. Então, ele não tá conseguindo controlar. Algo, com certeza, vai acontecer se Shinsou salvar o Deku com lavagem cerebral e ativar os vestígios novamente. Pois é, eu acho que algo de muito grave pode acontecer. Porque o Deku não tava nem no ponto de singularidade e o Shinsou, num festival de esportes, conseguiu fazer o Deku ver as sombras dos antepassados. Então, e agora? Como é que vai ser? O Deku já passou... Sem o Shinsou, lá no quarto do Deku, depois do treino, ele começou a ver nitidamente os antecessores. Imagina agora o Shinsou usando a lavagem cerebral e o Deku querendo comprar aquilo achando que vai se salvar. Ah, galera, 2018 terminou de uma maneira, viu? Tomara que esse capítulo 212 chegue logo. Essas foram as perguntas que compõem esse vídeo. Perguntas excelentes sobre os assuntos mais atuais aí da trama ou pelo menos os assuntos mais intrigantes. Eu quero muito saber o que é que vocês acharam de todas essas perguntas. Como vocês as responderiam? E também o que é que vocês acharam dos meus comentários. Deixa aí tua opinião, beleza? Na seção de comentários aí embaixo. Dá o like no vídeo se tu gostou. Dá o dislike se tu não gostou. Se é a tua primeira vez aqui, se inscreve. Clica no sininho pra receber as notificações. É fazendo tudo isso que eu disse agora que o AllBlue vai enviar pra vocês todos os vídeos de Boku no Hero Academia. Lembrando que a gente tem esse vídeo de perguntas e respostas toda quarta-feira e analisamos o mangá toda sexta quando chega o capítulo. E ano que vem, quando a quarta temporada de Boku no Hero Academia chegar, analisaremos o anime também. Então fica com a gente, beleza? Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada